Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como salvar um arquivo da web, um arquivo qualquer, direto para o seu Dropbox, sem precisar fazer o download para o computador. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, que tem alguns serviços que hospedam arquivos que é praticamente impossível você fazer isso, por exemplo, o Shares da vida, o EasyShare, o 4Share, o BitShare, sem chance de você fazer isso. Então vamos lá. Como exemplo, vou pegar aqui o YouTube Catcher, que é um programa para fazer download de vídeos do YouTube. Estou aqui com a minha conta do Dropbox aberta para fazer o exemplo. Então vamos clicar aqui em nova pasta, vamos criar aqui uma pasta teste. para a gente poder colocar o arquivo aqui dentro. Então repare que a pasta teste está vazia. E vamos fazer o procedimento. Então vamos copiar aqui o link do programa, copiar endereço do link. Repare que se eu colar aqui ele está, ele está aqui já o link. O link também precisa sempre ter a extensão do arquivo no final. Repare que aqui ele está .exe. Então se fosse uma foto deveria estar .jpeg ou se fosse um vídeo .avi ou .mpeg, dependendo da extensão do vídeo. Ou tem que ter extensão do arquivo para poder salvar. Então beleza. Esse aqui é o link do serviço, ctrlk.org.br Vou deixar aí na descrição do vídeo para facilitar o acesso para vocês. E aqui tem o campo para você pôr a URL. Vamos colocar aqui. Então aqui você pode escolher os serviços. No meu caso eu vou fazer com o Dropbox, mas você pode escolher outros serviços que também está disponível. Como o Google Drive, o SkyDrive e o Box, que são serviços de armazenamento de arquivos online. Então vamos escolher aqui o Dropbox. A partir do momento que eu clicar, ele vai aparecer essa janela aqui pedindo para eu ceder permissão para ele conectar no Dropbox. Então vou clicar em Connect. Ele abre essa janela aqui. Aí aqui ele pede autorização. Eu vou clicar em Permitir. Para ele poder gravar no meu disco virtual, que é o Dropbox. Repare que aqui ele já consegue visualizar a pasta teste que eu criei. Então vamos jogar o arquivo aqui dentro. Depois eu vou deletar isso daqui só como exemplo. E agora eu vou dar um nome para o arquivo. Vamos dar... Vamos deixar a TubeCatcher.xz, que é o nome original do arquivo. Eu posso colocar um outro nome qualquer também, se eu quiser, tá? Agora o próximo passo é clicar em Save As. Salvar como. Repare que ele está salvando. Dependendo do tamanho do arquivo, ele pode demorar um pouco, tá pessoal? Às vezes você quer salvar algum jogo, alguma ISO de algum jogo que vai lá 3, 4 GB. Ele vai demorar muito mais. Mas aqui ele foi rápido porque o arquivo é pequeno. Acho que o arquivo deve ter aqui uns... De 15 a 20 MB, mais ou menos. Então agora vamos ver se deu certo. Era para estar nessa pasta. Vamos ver se ele vai aparecer. Deixa eu dar um refresh aqui. Olha lá. Repare que ele já atualizou aqui. Beleza. Agora ele está direto na minha pasta do Dropbox. Na pasta teste. É isso aí então. Qualquer dúvida escreva aí nos comentários. Deixe seu feedback aí. Não esqueça de clicar em gostei para avaliar o vídeo. E até o próximo.